Vamos com os amigos, voltamos no canal com o Ark Fijordur, mano, Fijordur, Fijordur, mano, ah cara, já voltamos aqui no mapa com esse, no mapa, no jogo, com esse mapa maravilhoso e com as nossas novas criaturas, tá? Dá pra ver aqui que tem vários Rock Drakes, aqueles Rock Drakes que a gente começou no game, que eu coloquei pra incubar, morreram, tá? Eles morreram, tem esse daqui que ainda está aqui, que é isso, cara? Que ele está incubando, incubando não, já incubou na verdade, só que entrou na terra. Aqueles outros dois que a gente colocou de início, eles morreram porque não tinha alimento pra eles e afim. Pra esses outros aqui, eu fui atrás do bendito veneno, tá? Que é aquele veneninho que a gente ia colocar pra eles durante o crescimento, beleza? Então deu pra gente fazer todos esses 5 Rock Drakes, beleza? Estamos com eles aqui bonitinhos, lindos e maravilhosos, estão aqui no nosso campo. Mano, e esses daqui, cara, eu tenho dois desses daqui, olha a pena, olha a pelagem, cara, esse e aquele azul lá no fundo lá, o outro lá também são iguais. Se eu colocasse eles pra ter um filhote com esse daqui, ó, esse com aquele lá, ou esse com esse daqui, ficaria bonito, hein? Nossa, essa cor roxa aqui, ó, de pele junto com aquele, nossa, ficaria bonito. Esse daqui ainda está crescendo, mas eu já coloquei um pouquinho de alimento pra ele caso dê problema, né? Caso quando ele crescer, ele tenha comida pra poder ficar de boa. E o que que eu quero fazer nesse vídeo, mano? Eu estava pensando da gente construir uma base 2, né? Eu tinha visto o castelo, eu tinha passado e visto o castelo com vocês, a gente viu ali no B2, que é onde tem a localização daquele castelo maravilhoso. E eu pretendo construir e colocar uma base lá, tá? A nossa segunda base na outra ilha, porque a gente tem uma base aqui nessa ilha, e eu queria uma base na outra ilha. Só que como que a gente vai fazer isso? Aí é o porém. Eu estava pensando em levar, é... Sei lá, cara, um Rock Drake pra lá e deixar um Rock Drake lá, e construir algumas coisinhas lá também. Eu precisaria construir uma outra casa e um portão gigante. Será que eu já consigo construir um portão gigante pra gente fechar aquela área? Pra não ter risco de nada? Eu precisaria construir um portão gigante. Eu nem sei se eu consigo construir um portão gigante comigo aqui no meu inventário. Seria um portão gigante de pedra mesmo, mano. De pedra mesmo, tranquilo, pra gente poder utilizar. Deixa eu ver se eu tenho, porque eu nem sei se eu tenho, pra gente poder fechar. Porque lá em cima tem um super portão gigante. Tem um portão gigantesco lá. Só que ele está aberto. E seria legal se a gente tivesse um meio aí de fechar esse portão, né? Nossa, seria muito bom. Vamos ver se a gente encontra aqui aquele portão gigante. Tem um portal de pedra. Eu quero um portal de pedra gigante. Aqui, ó, portal de Adobe. Será que eu não soltei o portal de pedra gigante, cara? Esse me quebra. Portal gigante de Adobe. Ou será que eu soltei e nem vi? Eu queria um portal gigante de pedra, mano. Mas eu acho que, sei lá, latente duplo. Pra cá já não vai ter. Pra cá já é outros 500. Só se ficou lá atrás eu não vi. Deixa eu voltar. Eu quero um portal gigante. Ó, portal de madeira. Pra cá também não vai ter. Ou será que tem? Não, não tem. Eu quero um portal gigante de pedra. Portal gigante de pedra. Não, não, não. Não tem. Aqui também não tem. Portal duplo de Adobe também não tem. Portal de pedra. Portal gigante de pedra. Tá aqui. Eu preciso de muita coisa. Aqui eu não consigo liberar. Eu preciso de madeira, palha e pedra. Eu faço na mesa do ferreiro. Deixa eu dar uma olhada. Pelo menos pra gente poder colocar essa estrutura. Só que fica difícil porque eu não tenho material suficiente pra gente poder fazer isso, né? Ó, eu tenho aqui. Esse daqui é o portal gigante. Esse é o portal gigante de pedra, só que a gente não tem a porta. Bendita da porta. Só que eu preciso de madeira, palha e pedra. Palha. Eu tenho 137 aqui. Só que eu vou precisar de madeira e pedra ainda. Madeira. Bastante madeira e pedra ainda. Vamos farmar um pouquinho? Porque quando eu for pra lá eu vou com o Rock Drake e vou levar um Rock Drake pra lá também. Vou deixar ele lá e vou pelo menos fechar o portão, né? Não tem sentido eu levar uma criatura poderosa pra lá e deixar ele... Deus dará, entendeu? Eu quero deixar ele lá e deixar pra ele não se movimentar, deixar no passivo. Pra não ter problema. Beleza? De eu voltar lá e ele não estar mais lá. Pra que eu quero fazer isso? Eu não sei se vocês lembram. Pra aquelas localizações de lá tem grifo. Tem os famosos grifos. E eu quero muito pegar eles. Obviamente eu quero muito ir atrás deles, tá? Então eu quero pegar os grifozinhos bonitinhos. Tem outras criaturas também que são bem interessantes. Só que estão do outro lado da ilha. E não tem sentido também ficar trazendo eles pra cá sendo que tem muito Megalodon na água. Que nem a gente já fez uma... Tentou, né? Fazer uma experiência aí. E não deu muito certo, né? A criatura morreu muito fácil. Um dinho que a gente pegou. Ele acabou falecendo muito fácil e muito rápido. Vamos com a armadura techzinha bonitinha. Deixa eu dar um pulo aqui. Tá, nem vou com nada. Tem aqui, ó. Vamos formar. Eu preciso de bastante pedra e madeira. Se eu tivesse a cela do nosso Brontossauro, eu podia estar farmando isso daí tudo facinho. A pedra eu não diria, né? Mas a madeira é bem fácil, na verdade. Pra gente conseguir estar farmando bem facinho. Aqui como é pedra, eu tenho que farmar na mão mesmo, tá? Eu tenho que ir na mãozinha e ir farmando. Porque senão a gente não consegue. Mais pedra. Eu tô pegando silex também. O nosso rifle com os dardos sedativos, eu acabei dando uma parada, né? Porque eu falei que ia fazer um monte de dardos sedativos pra gente pegar o Quetzal. Acabei que nem peguei o Quetzal e nem grifo. Não peguei nada. Pra pegar esse em específico, mano, vai ser essencial o nosso Desmond. Pra agora, né? Nossa área de dardos, se eu não me engano, não dá pra sacar a arma quando tá montada nela. Então vai ser essencial o Desmond pra gente pegar os dois, tá? Depois eu pego o grifo. O grifo vai ser o perfeito pra pegar tanto o Quetzal como o outro grifo. Porque o grifo é mais tranquilo de você controlar enquanto ele tá voando, tá? Ele consegue mesmo parar no ar bem mais tranquilo. Eu não sei explicar, ele não se mexe tanto. Porque o Quetzal, nos últimos mapas, eu peguei tudo com o grifo, tá? Acho que eu já peguei o suficiente. Depois madeira, eu vou pegar com o nosso Parasauro. Porque eu acho que vai ser mais tranquilo a gente pegar madeira com o Parasauro. Deixa eu passar. Aqui tá cheio de dino, mano. Tá absurdo, tem muita criatura aqui. Tem muita criatura, muita criatura. Vamos colocar madeira. Oh, madeira. Pedra, mais pedra, mais um pouco de pedra, mais pedrinha. Eu tenho até couro, vamos colocar couro aqui também. Vou colocar mais pedra. Eu acho que já está bom de pedra. Não tá bom de pedra, eu preciso de mais madeira, calma. Segura, segura. Vem aqui você, meu parceiro. Enquanto a gente não tem a cela ainda do nosso Brontossauro, eu vou ter que ir com o nosso Parasauro. O Brontossauro era uma boa a gente criar logo a cela, na verdade, né? Pra ser sincero. Ele tá meio machucado ainda. Nem sei se recuperou a vida dele. Peguei madeira. Bem pouca madeira, na verdade. Não tem outro lugar que tem bastante, não. Peguei 43 de madeira, cara. Isso é nada, basicamente. Isso é praticamente nada. Peguei palha pra caramba. Tá pegando muita palha, isso sim. Acho que não vale pegar com ele, não. Não vale pegar com ele. Vai demorar muito. E ele pega pouquíssima madeira. Ele não pega muita madeira. Ó, eu peguei madeira. Madeira. Ele pegou bastante palha. Deixa eu aumentar o peso dele. Aumentar a velocidade de movimento. Aê. Bonitinho. Deixa eu voltar lá. E vou pegar um pouquinho mais de pedra. E vou... Na real não. Vou pegar aqui madeira mesmo, ó. Porque ele pega 43 a cada bocanhada, cara. Eu pego bem mais. Se eu vou no farm, entendeu? Olha quanta madeira eu pego. 170. É bem mais fácil se eu for farmar, entendeu? E a gente precisa de 900. Mas, nossa, já tô indo no caminho. Mais um pouquinho. Mais um farm. Boa, 148. Aqui eu não consigo. Deixa eu ver. Acho que eu já peguei bastante. E eu percebi agora que a gente não pode subir mais de nível, né? Nosso personagem, ele meio que estagnou o nível dele. Eu não sei explicar. Qual é a impressão minha. Porque ele não tem a possibilidade mais de aumento aqui. Não sei se vocês separaram. Ó, ele estagnou o nível. Ele tá nível 105. E parou. Eu acho que eu tenho que pegar alguns itens pra poder liberar o resto das coisas que a gente tem. Tem as notas de caçador, principalmente, elas ajudam a passar de nível ou ajudam a liberar em grama. Eu não lembro. Tem umas certas coisas aí que ajudam a liberar esse tipo de item. Vamos colocar mais madeira aqui. Madeira, mais madeira. E eu vou ter que farmar pedra também. Tá chegando no limite aqui do negócio. Pronto, deixa eu ver. Caraca, ainda não, mano. Eu preciso de mais pedra. Eu preciso de mais 100 de madeira. E mais um pouquinho de pedra. Cadê o parasauro? Mano, você, meu parceiro. Deixa eu colocar você de volta aqui. Nosso carnotauro, enfim, depois de muito tempo eu coloquei a cela nele. Mas eu vou farmar aqui um pouquinho de pedra. Tem madeira aqui também, ó. Vou farmar madeira e pedra. Deixa eu pegar aqui, ó. Madeira. Boa. Mais madeira. Aí, madeira eu acho que a gente já bateu o que precisava. Não, precisava de 300, eu acho, de madeira. Não, precisava de 100 de madeira e 300 de pedra. Pedra a gente tá indo. Aí eu já construí essa batente pra depois facilitar quando a gente for colocar a porta, tá? Que aí eu já fecho e fica tranquilo. Vamos, vamos, vamos. E a gente vai lá pra aquela localização. Se você tem a vontade, né? Tem o interesse de construir um castelo naquele lugar. Ou construir um castelo. Construir uma base naquele castelo. Eu vou passar a localização pra vocês também, tá? Pra quem tiver interesse. Eu vou tá chegando lá e eu já passo a localização pra vocês. E já fica bem mais fácil. Eu vou construir uma segunda base, tá? Não vou abandonar essa base aqui, não. Só vai ter uma segunda base pra farm, pra ficar mais fácil mesmo. Pra eu não ter que ficar, tipo, viajando no meio da água com algumas criaturas. Sem ser voadora, né? No caso. Mesmo que a gente pegue o Quetzal, né? Ficaria até fácil. Mas eu vou fazer isso porque eu prefiro. Acho que fica bem mais interessante. Bom, peguei tudo o que eu precisava. Pegamos tudo o que eu precisava. E eu vou dar o primeiro rolê com um dos nossos Sock Drakes, né? Porque eu peguei e nem andei com eles. Eu só farmei, peguei, choquei os Sock Drakes e ficou por isso mesmo. Não andei, não fiz nada, entendeu? Então acaba que fiquei parado com eles. Vamos pegar pedra, colocar pedra. Já consegui. Vamos colocar um pouquinho mais de madeira. Eu vou colocar essa outra pedra também porque não tem sentido eu andar com ela. E eu tô com um celular de Rock Drake, cara. Porque eu fiz um monte. Porque acabou morrendo, mano. Acabou morrendo lá os Rock Drakes que a gente fez. Então acabou que nem preciso disso daqui. Vamos criar aqui o nosso portão gigante de pedra. Deixa eu guardar esse negócio tech que nem aqui foi. Nem aqui que eu fiz, mas tô pegando também. Beleza, já liberei bastante peso. Vamos pegar aqui o portão gigante de pedra. E é isso. Deixa eu fechar tudo. Porque eu vou dar um rolezinho. Tá fechado? Tá fechado. Cadê o nosso tiozão tech? Eu vou com ele porque eu achei ele muito bonito. Ali, ó. Não porque ele tá usando tech, tá, mano? Porque ele é azulão. Eu achei ele bem legal. Bom, vamos lá. Calma. Ah, eu não consigo pegar o mapa aqui, mano. Eu não consigo ver o mapa aqui. Eu vou ter que... É porque como ele tá com armadura tech, ele vai ficar assim. Aí fica zoado, né, cara? Então deixa ele aí. Ou não. Bom, eu preciso ir pra onde? Pra lá. Eu preciso ir pra lá. Então vamos pra lá. Naquela direção ali. Só que calma. Eu preciso lembrar como é que usa esse tiozão, mano. Corre, meu querido. Vai. Eu preciso ir naquela direção. Pra lá, pra lá. O zoado é que ele não voa também, né? Então eu vou ter que dar um trâmite maior louco aí pra gente passar pela água. Mas não vai ser tão difícil com ele não, tá? Pra ser sincero. O Rock Drake, ele plana muito bem. Vamos passar. Olha o Dimorfodonte voando aí em cima da gente. Passei. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vamos. Eu tô com o modo de escalada ativado, no caso, né? Estamina insuficiente. Temos um tiozinho aqui. Pera. Mais um. Eita. Pegou. Deixa eu aumentar a estamina dele, que a estamina dele tá bem baixa. Tem cinco pontinhos. Deixa eu aumentar bastante a estamina. Velocidade de movimento não dá pra gente aumentar. Então tá tranquilo. Eu vou continuar indo. Dá um pulinho. Passei. Calma. Eu vou subir naquela parte ali. E a gente vai dar um rolezinho e vai pro outro lado. Aqui não nem adianta eu usar, né? Eu não consigo ver o mapa, no caso. E não consigo atirar. Mas, se eu não me engano, é pra aquela direção ali. Eu não sou louco. É pra aquela direção lá. Tá vendo, ó? Pra aqueles lados de lá. Estão menos mal. Porque a gente já sabe mais ou menos pra onde que tem que ir. Vamos, tiozão. Ó os pinguins aqui. Escala aí, meu querido. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Toma aqui. Isso. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Nem sei se eu chego lá. Eu acho que eu chego. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sobe um pouquinho. Desce de novo. Sobe um pouquinho mais. Calma aí, que até travou o jogo. Pera aí, que tá bugando o jogo aqui. Desce um pouquinho de novo. Ah! Nossa! Beijei a água. Desce um teco. Sobe. Agora aqui já foi. Desce um tequinho. Já foi. Vou ter que ir nadando. Não que seja problema, né? Porque o Rock Drake é muito bom nadando também, tá? Ele é muito top nadando também. Olha como que ele é rápido. Subi. Chegamos. Bem tranquilo, na verdade. Desci. E vamos para onde? Se eu não me engano, é ali em cima, né? Se eu não me engano, a gente tem que ir lá pra cima. Temos algumas criaturas aqui de Morphodonte, eu acho. Não sei. Velociraptors ali na frente. Deixa eu dar aquela descansada. É, Velociraptors aqui. Os Galiminos passaram... Esse daqui eu acho que são Galiminos. Eu não sei. Ah, não. São Aves do Terror. Aves do Terror são uma das criaturas que eu gostaria de pegar. Só que elas não são loucas de vir pra cá, né? Não são nem um pouquinho loucas, no caso, né? Deixa eu ver. Ele tá olhando pra cima? Aqui é pra gente já subir. Ele já escala automaticamente, no caso, né? Vamos subir. Sobe, meu parceiro. Boa. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vamos subir. Que eu vou dar uma olhada agora no mapa. Porque, pelo que eu tinha visto, eu tava na direção certa. Só que eu não tô vendo nada. Aqui são os bichos voadores. Temos aqui alguns... Alguns escorpiões. E era nessa direção, cara. Só que... É ali, ó. Tem uma ponte ali. Não, não é não. Passei. Pra cá temos... O que é aquilo? É um Argentavis? É um Argentavis. Temos um Spinosauro. Mano, peraí. É pra lá. Eu jurava que era aqui. Aqui temos alguns Alossauros. Vamos matar. O zó do Alossauro, cara. É que ele dá muito dano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Matei. Tenso, né? Eu tô perdendo muita vida, mas matei. A vida desceu pra caramba. Eu vou aumentar um pouquinho meu dano, cara. Meu dano de combate tá muito baixo. Aumentar meu peso. Aumentar a minha estamina. Aumentar a minha vida. E aumentar um pouquinho mais a minha estamina. E só vamos. Ele tá vermelhinho, mas tá tranquilo. Ali. Olha o castelo lá. Agora que eu tô vendo. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Pra lá, pra lá. O castelo tá ali em cima. Ah, eu ia trazer outro Rock Drake, né? Nem trouxe. Eu nem trouxe. Olha um farm de metal aqui. Já achei interessante. Vamos chegar aqui. Eu quero saber se essa batente, mano. Ela resolve aqui, ó. Olha que legal. Chegamos na nossa nova base. Tá? É bem aberta. Tem várias escadinhas. Eu precisava dar uma... Ó, tem um veio d'água aqui. Legal. Tem um veio d'água. Bem interessante. Tem uma outra porta aqui pra passar. Eu vou ter que fechar isso tudo, pra ser sincero, né, cara? Tem outra porta aqui. Eu achava que só tinha uma, mano. Tem duas. Duas gigantes, no caso, né? Eu vou ter que farmar mais um pouco pra gente fechar isso tudo. Deixa eu só liberar esse espaço aqui. Eu vou colocar, mano, a porta... Esse batente aqui nessa porta principal. Fica paradinho aí? Não. Nossa, parado. Na real, eu coloquei certo? Coloquei. E vamos colocar aqui essa batente gigante. Agora eu quero ver como que eu vou fazer isso, pra ser sincero. Porque aqui, ó, ela não tá entrando. Ele já tá indo ali pra cima. Pra pôr a porta, eu teria que pôr antes, no caso, né? Eu teria que colocar aqui, ó. Porque se eu chego muito perto, ele sobe. Aqui ele já entrou a porta, no caso, né? Aqui a porta já entrou. Pera. Ó, aqui ela já está bem dentro. Ali também. Pera aí, mano, que tá complicado isso daqui. E esse negócio aqui, ele é inclinado. Então, fica meio difícil. Ó. Consegui colocar... Eu... Ó, tá vendo, ó? Aí a gente colocaria a porta aqui e fecharia tranquilo. Não tem como colocar dentro como eu queria, na real, né? Dá pra gente fechar por aqui mesmo. Mas não ficou ruim, não. Dá pra gente andar aqui, ó. Dá pra subir tranquilo. E dá pra ver as coisas ainda. Olha aí, que legal. Seria uma segunda base. Passaram várias vezes dicas, né? Na real, dessa... Desse castelo gigantesco pra gente usar. E agora eu tenho que fechar ali também, né? Eu teria que fechar aqui e ali também. Aqui seria só um... Um método só da gente continuar. Eu vou fechar essa parte aqui. E temos um outro caminho pra seguir por aqui. Aí fica tranquilo. Né? Fica bem tranquilo. Deixa eu limpar essa área. Deixa eu limpar a área, mano. Deixa eu tirar esse monte de árvore. Tudo bem que quando eu voltar aqui vai ter um monte de árvore de novo, né? Então acho que não vai fazer muita diferença. Temos um veio de água aqui. Boa. Eu preciso abrir. Olha como que é grande aqui. Aqui é interessante que é bem amplo. Abrei. Tirei. E o nosso rock drink vai passando de nível. Isso é bom também. Subiu um pouquinho mais a estamina. Deixa eu aumentar mais. Aqui tem alguns itens interessantes. Isso daqui... Não. Isso daqui é interessante. Pegar isso daqui também. Isso daqui eu vou jogar fora. Isso daqui eu jogo fora. Isso daqui eu jogo fora. Isso daqui também. Beleza. Eu tenho 11 dardos tranquilizantes. Será que tem como a gente pegar alguma criatura e já deixar por aqui? Porque eu ainda tenho que construir, cara, o portão. Pelo que vocês sabem, né? Eu tenho que construir a porta pra gente poder fechar essa área. Só que seria legal se a gente conseguisse pegar alguma criatura. Só que com 11 dardos tranquilizantes, eu acho um pouco complicado. Eu tava vendo os escorpiões ali e achei bem interessante se a gente pegasse um escorpião. Tudo bem que não é uma área específica pra isso, né? Não é uma área de deserto ou coisa do tipo. Só que ficaria legal do mesmo jeito, mano. Ou algum doidícruz, pra ser sincero, né? Pronto, desativei. Eu tava ativado com um negócio de escalado. Ó aqui, o Deinonichu, mano. É Deinonico, mano? Olha, é um raptor diferente. Bem interessante. Deixa eu finalizar esse chusão. Porque aqui, pra eles virem pra cima de mim, cara, é bem complicado, pra ser sincero, né? Pelo meu tamanho, é bem complicado eles quererem vir pra cima. Esse branquinho que tá do meu lado, eu acho bem interessante. Tem um outro aqui que é bem bonito também. É amarelo, só que é... É... Alpha? Não, ele só é amarelo mesmo. Temos um lão pardo aqui. Calma. Eu só dei um nível, né? E como eu tô com um tiozão aqui, eu não... Ah, eu consigo ver sim. Eu pensei que não ia dar pra ver. Calma. Não. Bonito, inclusive. Não é aquele, mas é bem bonito. Cara... Ah, tá. Pera aí. Calma. Mano, que brisa, cara. Eu não consigo ver nada, velho. Eu tô com o negócio na frente. Aqui. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Passou, tá andando. Pera. Fica parado. Aê. Nível 42. Nunca. O outro. Que nível? Pera aí. Ele não fica quieto, cara. Perdi o outro. Ah, tá aqui. Nível 14. Dá pra pegar o outro. Esse cinza não vai rolar não, hein? Matei. Ah, meu Deus do céu. Matei sem querer. Ah, o bicho vem pra cima de mim também, mano. Eu queria só matar o laranjinha, deixar o cinza. Acabei matando os dois. Porque seria interessante se a gente pegasse ele. Eu achei ele bem bonitinho. Tem esses daqui também. Não tem nenhum doidiclos. Aí já complica um pouquinho. Temos um farm de metal, mano. Um anquilossauro é muito bom pra farmar metal. Tá aqui do meu lado. Temos a gentável. Só que um anquilossauro, cara. Dependendo do nível dele. Não vai ser vantajoso nenhum. Não vai ser vantagem nenhuma, pra ser sincero, né? Um anquilo. Ó, temos outro tiozão aqui. Que nível tá esse anquilo, mano? Só pra eu dar uma olhadinha. Só por curiosidade mesmo. Fica de boa aí. Eu vi que tinha uma criatura pra cá. É outro anquilo. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Fala, meu parceiro. Que nível que você tá? Nível 16. O outro tava nível 42. Não, creio. Tô preso aqui, mano. Cara, eu fiquei preso aqui. É sério isso? Meu Deus. Ah, tá. Dá pra subir aqui. Nível 16. O outro. Que nível que tá? Cadê o outro tiozinho? Morri. Não morri? Não morri, mas vou morrer. Eu chamei, mas ele não veio. Não acredito nisso. Cara... Meu Deus do céu. Só porque eu fui andando... Só que ele foi com tudo, mano. E eu pedi pra me seguir ainda, por cima. Ele nem me seguiu. Eu não tomei muito dano? Tomei dano. Mas não morri. Ainda bem. Eu jurava que ia morrer. Vocês viram que eu fiquei até quieto. Eu jurava que eu ia morrer. Tá, vamos continuar procurando. Eu não vou pegar um Aquilossauro, mano. Aquilossauro eu não quero, não. Tem um Argentavis ali também, mas não quero pegar. Temos um Spinossauro ali embaixo, mas também não quero pegar. Não vejo vantagem, no caso, né? Deixa eu ver o que a gente pode dar uma olhadinha mais aqui. Temos esses daí, Espinhuros aí. Esses bichos de espinho aí. Temos esses Deinorinco que a gente matou, né? Que a gente finalizou. Hum, temos metal aqui. Seria legal se a gente fizesse um farm. Mano, essa região aqui é bem interessante, pra ser sincero. Ela é cheia de passarela, né? Ó. Tem outros dois aqui. Deixa eu ver que nível que tá. Pera aí. Só que pra eu pegar aqui, fica difícil, né, cara? Ó. Essa luneta aqui, ela é péssima. É péssima. Ela é horrível. Mano. Cara, eu quero pegar o Laranjinha. Só que o Laranjinha, provavelmente, não vai dar. Pulei. Ele não vai vir atrás de mim. Se for vir, não vai adiantar muita coisa. Deixa eu vir pra cá. Subir. Mano, por que caramba você tá descendo? Onde é que ele tá? Ele caiu também? Não, ele não caiu. Ele está... Onde que ele tá? Ah, não, mano. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, ele aí, ó. Tá aqui embaixo, ó. Tá vindo pra cima de mim ainda. Pera aí. Zoado, mano. É que eu não consigo acertar ele daqui, ó. Fica paradinho. Errei, mano. Você vai ficar parado aí? Ah, deixei no passivo, né? Passivo. Poxa, eu só acertei um tiro. Eu só acertei um tiro. E o bicho já saiu correndo. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ah, eu não acredito. Pera aí. Meu personagem pra correr é maravilhoso. Vem. 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 Ai não, ai não. Ai não. Ai não. Ai não, ai não. Pera aí. Pera aí. Eu matei outro? Nem sei, mano. Eu acho que o Carnotauro acabou matando ele. Eu derrubei, mas eu acho que ele matou. Eu não acredito nisso. Pera aí. Vocês viram como o dardo acelerativo é muito bom, né? Ele morreu? Ele tá vivo ainda. Ah, não é assim que doma ele, né? Tinha esquecido já. Como é que doma esse bicho? Dei no oníquo inconsciente, cara. Eu não lembro como que doma ele. Nossa, ele é bonito, hein? Ele é muito bonito. E eu não lembro, sinceramente, como doma ele. E como ele tá no nível 4, eu acho que foi por isso que ele caiu muito fácil. Mas olha que bonitinho. Olha que bonito. Caraca, ele tá muito... Ele é muito lindo, mano. Olha essa cor. Nossa, que da hora, cara. Olha isso. Nossa, muito show, muito show. Eu quero muito pegar esse tiozão aí. Só que eu preciso dar uma olhada pra ver como que a gente farma. E como doma ele, no caso, né? Mas é isso. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.